Buscou os companheiros na área, ele afasta a bola, mas vê escanteio por aí. Saiu a cobrança do escanteio, foi pro gol, e aí entrou, gol! Até que enfim, Caio, eu já tava começando a me conformar com o 0x0. Eu também, Tiagão, mas o time achou a oportunidade e não desperdiçou. Importante abrir o placar agora.